Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de Amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo. Viva conexões reais. Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos falar de uma doença grave, silenciosa, mas que pode trazer danos muito sérios à saúde, que é a diabetes. Para nos ajudar nesse tema, está aqui nos nossos estúdios a doutora Cláudia Mariana Santana, ela que é endocrinologista. Seja muito bem-vinda, doutora Cláudia. Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite. É realmente um tema muito importante de se falar. As pessoas sempre que falam em diabetes é uma doença muito comum, mas que dificilmente ela é diagnosticada nos primeiros, justamente por não apresentar sintomas. Então, o diabetes é bem subdiagnosticado. A gente estima que um terço da população brasileira não sabe, portadora de diabetes não sabe que tem diabetes. Porque o principal tipo de diabetes, que a gente vai falar depois, que é o tipo 2, que é 90% dos casos, ele é oligosintomático, ou seja, ele tem poucos sintomas. E 50% dos pacientes não sentem nada. Por isso que é tão importante fazer o rastreio, procurar fazer exames periodicamente. Porque se você for esperar ter sintomas, às vezes você já pode diagnosticar a doença com alguma complicação. Então, assim, existem sintomas bastante sugestivos? Existem, né? Mas a grande maioria dos pacientes descobre quando não tem sintoma. Em exames, porque foi no ginecologista, ou porque foi no clínico geral, porque foi em outro médico, tratar uma outra situação. E acabou descobrindo que estava diabético, né? Não sentia nada, nem pensava em diabetes. E a gente sabe que ele é subdiagnosticado por conta disso. Então, muita gente não tem essa questão de fazer a medicina preventiva, de ir no médico para se consultar, fazer exames gerais, né? Porque, ah, não estou sentindo nada, para que eu vou ir médico, né? Para que eu vou fazer exame? E, infelizmente, junto com a hipertensão, né? São as duas doenças crônicas mais devastadoras que a gente tem. E responsáveis por muitas mortes e complicações. Quais são os tipos de diabetes, doutora? É o tipo 1 e o tipo 2. A diabetes tipo 1, ela é aquela diabetes, ela é genética, né? Então, tem alguns genes. É uma doença autoimune, na maioria dos casos, né? Que ela agride as células do pâncreas que produz a insulina. Então, essa diabetes, como destrói a célula que produz a insulina, desde o início, o paciente precisa ser tratado com insulina, né? Então, essa diabetes, ela afeta mais crianças e adolescentes. Geralmente, até os 25 anos, que é o grande pico dela até os 25. Pode acontecer depois? Até pode, mas é mais raro, tá? Essa é a menos comum? Menos comum, em torno de 5% dos casos, né? É aquela que já usa insulina, que é necessário desde o início. E por que a incidência mais em crianças e pessoas nessa primeira parte da vida? Então, porque como ela é uma doença genética, né? Ela se manifesta ali. Isso, mais precocemente. Então, a pessoa herda aqueles genes. E aí, você começa a produzir autoanticorpos. Inclusive, tem alguns países que já estão sugerindo rastreio, né? Dosar a partir de 2 anos na criança, alguns autoanticorpos específicos. Porque esses autoanticorpos, eles podem aparecer até 5 anos da doença. Entendeu? Pra prever, pra ver se aquela criança, aquele adolescente tem o anticorpo. Então, ele tem um risco aumentado de vir a desenvolver o diabetes tipo 1, tá? E assim, o diabetes tipo 1, ele é menos hereditário. Então, muita gente acha que ele que tem que ter na família, não. Muitas vezes, tem outras doenças autoimunes na família, né? Que não seja diabetes. E aí, aparece um caso, né? De uma criança, um adolescente com diabetes tipo 1, tá? A diabetes tipo 2. A tipo 2 é a epidemia. Esse é o grande problema, né? Por quê? 90, 95% dos casos. Essa, sim, tem como a gente mudar. Tem como a gente prevenir. Tem como a gente, os nossos hábitos, mudar o curso natural da doença, né? E essa que vem aumentando, assim, de maneira absurda. Por vários motivos, né? Então, primeiro, a gente tem o envelhecimento da população. A gente tem o aumento de sedentarismo, né? A alimentação hoje, muito fast food. A gente cozinha menos em casa, né? Come muito açúcar. Abre, mais pacotes. É, né? Compra muita coisa pronta, muito industrializado, né? Muito carboidrato, gordura saturada. Além disso, a gente não tem mais tempo. As crianças não brincam mais na rua, né? Não tem mais esse negócio. Tudo é tela, tela. E perigo também. Então, tudo vai levando. E isso leva ao quê? Sobrepeso e obesidade. Está intimamente ligada. Intimamente ligado. Então, a gente, assim, juntou o sedentarismo com sobrepeso e obesidade, aumenta esse risco. Então, a gente sabe hoje os dois principais fatores de risco para o diabetes tipo 2. O primeiro é a predisposição, né? A hereditariedade. Então, se você tem um parente de primeiro grau com diabetes, você tem mais chance de ter diabetes. E também a obesidade ou sobrepeso. Porque, às vezes, a pessoa não é obesa. Mas tem aquela gordura, aquela barriga, né? Aquela gordura abdominal, que é o pior. Que, metabolicamente falando, é a mais perigosa. Então, a tipo 2 é o grande vilão. É a mais prevalente. É a que vem aumentando muito. E grande parte em culpa dos nossos hábitos, né? De vida moderna. E seria ela também, doutora, a mais difícil de ser diagnosticada? Sim. Porque, assim, quando uma criança ou um adolescente para de produzir, ela começa a manifestar sintomas abruptos, né? Que a gente vai falar depois um pouquinho quais são esses sintomas. A diabetes tipo 2, não. Ela tem ali a origem dela com aquela gordura abdominal. Você começa a ter uma resistência insulínica. Isso vai anos. Aí, depois, a glicose começa a subir um pouquinho. Você fica naquela faixa ali de pré-diabetes. E aí, depois que sim, chega em valores que a gente diagnostica diabetes. Então, o nosso organismo, ele vai se adaptando gradativamente a esse aumento da glicemia. Então, muitas vezes, o paciente, ele vai ter sintoma, mesmo que já é diabético, quando a glicemia está muito alta, né? Então, assim, aproveitando para falar desses sintomas. Mas, urinando toda hora, levantar à noite para urinar várias vezes, beber água de mais sede, 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 começar a perder peso de maneira inexplicada, vista ficar meio embaçada, às vezes, começar a ter dor, dormência nos pés, né? Dor nas pernas, dificuldade de cicatrização. Então, isso já vai ter quando essa glicemia está muito elevada, né? Uma glicemia de 180 até 200, o paciente não sente nada, né? E, assim, a estimativa do último, do IGF, de 2021, ela foi muito maior, né? Do aumento de casos de diabetes e grande parte do tipo 2 do que se previa. A gente teve um aumento de 16% em dois anos, de 2019 a 2021. E me diga uma coisa, quando a senhora me fala, assim, que as pessoas, elas vão... É uma doença que ela vai indo de forma gradativa, né? Vai piorando uma coisinha aqui, aparece um outro sintoma ali, e aí, com o tempo, é que ela vai... Sim, porque... Sendo mais evidente. Isso. A idade tem a ver com isso? Ou seja, é uma doença, principalmente nesse caso específico da diabetes tipo 2. Ela é mais... Os idosos são mais acometidos dela? As pessoas com mais idade? Ou isso indifera? Então, antigamente, a gente até falava que era diabetes que aparecia depois dos 40. Diabetes do idoso, né? É. Isso não é mais assim, Ana. Presta atenção nisso, né, gente? Não tá. A gente hoje tá pegando casos de diabetes tipo 2 em adolescentes, bem precoce mesmo, crianças, jovens. Não tem mais esse... Justamente por conta dessas condições que se torna o contorno. Tudo isso, né? A criança fica só na tela, a criança não brinca. A criança, hoje, a gente tem um índice de obesidade infantil muito grande. A alimentação, o lanche da criança é biscoito recheado, salgadinho industrializado, né? Refrigerante. Quando eu era criança, a gente tomava refrigerante no final de semana, né? Comprava uma garrafa daquela de vidro, de litro, e a dividia a família inteira. Era um copinho pra cada um. Exato. Hoje não. O almoço do domingo. Hoje tem criança, tem adolescente e até adultos mesmo que não come, não almoça, não janta. Se não tiver um refrigerante do lado, gente. Ou então suco de pacotinho cheio de açúcar. Porque, assim, esse suco de caixinha, gente, é ruim, igual refrigerante. Eu ia perguntar justamente isso. É açúcar. É o mimo das mães. O suquinho de uva, esse famoso que você conhece, então, é o preferido da molecada. É fácil, né? Já aquela medida pronta, tem canudinho. Só coloca o canudinho, molecadinho, bebê pequeno, tá tomando. Exato. Aprendeu a sugar, né? Naquilo ali. Aprendeu a sugar, é. Conseguiu sugar, tá tomando. Não pode. Não é que não pode. Não é o indicado. Mas é a questão da frequência, né? Então, assim, não é uma coisa que é proibido. Não é proibido você comprar um suco de caixinha. Não é proibido você tomar um refrigerante. Mas isso não pode ser a todo dia. Como na minha época, né? Era de vez em quando. Era luxo, né? Dia que pedia uma pizza. Nossa, hoje é dia de... Sábado e anoite vamos pedir uma pizza. Hoje não. Hoje o iFood, né? Não sei se pode falar o nome. Mas os aplicativos pra gente pedir comida facilitou muito. Então, assim, a comida pronta, né? A correria do não quer cozinhar em casa. Então, isso também elevou. Então, hoje acabou. Não tem esse negócio mais. Ah, é doença de velha, é doença de idoso, é doença depois dos 40. Não. A gente sabe que sim. A partir dos 40 anos, a gente tem aumento da incidência. Então, por exemplo, uma pessoa que se cuida, que faz atividade física, mas às vezes ela tem uma... Não é obesa, né? Mas às vezes ela tem uma forte predisposição familiar. A gente sabe que a partir dos 40, aumenta mais o risco dela desenvolver a doença, tá? Ela também é uma doença hereditária, então, a diabetes? A diabetes tipo 2, ela tem fortíssima predisposição hereditária. Então, quem tem um parente de primeiro grau, né? Ou vários parentes... Precisa ficar... Precisa ficar mais atento e fazer o exame de rastreio. No caso dos sintomas, a senhora citou, olha, tem... No caso da diabetes 1, tem alguns sintomas que depois a gente vai falar. Eu acho que a senhora já poderia falar ele agora, antes da gente seguir para os outros tipos de diabetes. Na verdade, os sintomas, Ana, eles são decorrentes pelo aumento da glicemia. Então, os sintomas são os mesmos para todos os tipos de diabetes. Então, quando o paciente está com a diabetes alta, não importa se ele é diabetes tipo 1, se ele é tipo 2, se ele é um diabetes causado por medicação, por doença no pâncreas, ou uma diabetes gestacional. Os sintomas são os mesmos, entendeu? Por quê? Porque eles são causados pelo excesso de açúcar, pelo excesso de glicose. Então, são os mesmos. Beber muita água, que a gente fala que é a polidipsia, urinar demais toda hora, levantar várias vezes à noite para urinar, começar a perder peso, alteração visual, né? Infecções de repetição ou cicatrização que não cicatriza direitinho. Então, os sintomas são os mesmos para todos os tipos de diabetes. A senhora citou a diabetes gestacional, né? Todo mundo conhece aquela gravidinha linda que, de repente, teve ali uma vida, até então, uma vida razoavelmente saudável, né? Fazia educação física, coisa e tal, e de repente engravidou, pronto, está lá a diabetes gestacional. O que que provoca ela? Quais os perigos dela? Isso, é bastante perigoso, tanto que é obrigatório, né, no pré-natal, toda gestante ali, entre 24 e 28 semanas, que é quando geralmente aparece, você fazer um exame para rastrear o diabetes gestacional, tá? Quando essa mulher, pelas mudanças hormonais, por toda mudança no corpo da mulher, mas principalmente pelos hormônios placentários, por isso que com o decorrer da gravidez, principalmente ali a partir de 24, 28 semanas, que a placenta já está maior, já produz mais hormônios, esses hormônios atrapalham a insulina funcionar adequadamente. Então, essa mulher pode desenvolver o diabetes gestacional, que é aquele diabetes descoberto durante a gravidez, tá? O que que aumenta esse risco? A mulher que tem história familiar de diabetes tipo 2, ela tem mais risco de desenvolver. Aquela mulher que ganha muito peso na gravidez, ou aquela mulher que já engravida acima do peso, você vê que cai na mesma, né? Aquela mulher com mais idade, a gente sabe que também, assim, hoje as mulheres têm engravidado mais tarde, então isso aumenta o risco de complicações obstétricas, né, até como pré-eclâmpsia, o diabetes gestacional. E, assim, o diabetes gestacional, ele é muito perigoso, tanto para a mãe, quanto para o bebê, para o feto, né? Então, assim, pode dar parto prematuro, o bebê pode crescer muito, o bebê são aqueles bebês grandes, que geralmente nascem com mais de 4 quilos, né? Esse bebê tem o risco de nascer prematuro, de não amadurecer adequadamente o pulmãozinho, de fazer hipoglicemia grave depois que nascer, porque corta o cordão umbilical, ele para de receber aquele sangue cheio de açúcar. Então, inclusive, um dos parâmetros para a gente saber se essa gestante está bem controlada, é o tamanho do bebê e a quantidade do líquido, né, que é o líquido amniótico que circula ali, que banha o bebê na barriga da mãe. E isso consegue identificar? Sim, pela ultrassom a gente consegue medir, né, o tamanho do neném, o peso, a barriguinha, e como que está. E nessas condições, doutora Cláudia, ele tem, é possível que ele já nasça com a diabetes, né? Não, não, nesse caso não, ele vai fazer hipoglicemia quando nascer. Explica pra gente o que é hipoglicemia. Hipoglicemia é quando a glicose cai muito, é o inverso. Então, cai demais o açúcar no sangue, porque ele estava recebendo ali pelo cordão umbilical todo um suprimento da mãe rico em açúcar. De repente a gente corta, tá? Existem, sim, recém-nascidos que apresentam diabetes, que a gente tem o diabetes neonatal, que aí já é um tipo bem mais raro, que pode ser só transitório, mas aí já é outro assunto, né? Não tem, assim, a questão da diabetes gestacional. Mas a gente sabe que aquela mãe que teve diabetes gestacional, essa criança lá na vida adulta tem mais chance de ter diabetes tipo 2. A diabetes gestacional, ela é momentânea, ou seja, é durante o período ali de gravidez e pós-parto ali, ou ela precisa cuidar disso como se fosse uma diabetes do tipo 2, por exemplo? Então, geralmente, quando nasce, faz o parto, tira a placenta, os hormônios normalizam, geralmente resolve, tá? Só que é recomendado, depois de 6 a 8 semanas pós-parto, essa mulher fazer um novo exame, uma nova curva glicêmica, pra gente ter certeza que normalizou, tá? Às vezes não normaliza, às vezes essa mulher fica diabética. Mas aí acabou a gravidez, não é mais diabetes gestacional, é tipo 2, é diabetes tipo 2. Tipo 2, nós falamos aqui da diabetes, dos tipos, né, mais comuns, pelo menos. É, da diabetes do tipo 1, do tipo 2 e também da gestacional. São as três principais, Ana. Tem mais um monte. E eu gostaria que a senhora depois nos citasse mais algumas, mas o pré-diabetes. O pré-diabetes, é, o pré-diabetes não é propriamente uma doença, né? É um estado pré-diabetes. Então a gente sabe, por exemplo, aqui no Brasil, praticamente 10% da população brasileira, né, tem diabetes. Isso incluindo todos os tipos, né? E mais do que 10, quase 15, tem, está nessa faixa de pré-diabetes. Que é o quê? Risco aumentado pra desenvolver diabetes. O bacana, e como que isso muda? São os valores mesmo. Pelos valores da glicemia, né, a gente fala, ó, está numa fase de pré-diabetes. Às vezes, a glicemia ainda está normal, mas eu tenho uma insulina aumentada, a gente pode dosar a insulina, né? Tenho uma insulina aumentada, já tenho marcas de resistência insulínica, né? Então, aquele paciente tem uma glicemia normal, mas já tem uma resistência insulínica, então ele também já se enquadra num risco aumentado. O bacana é que nessa fase, a gente consegue reverter. Então, com medidas, principalmente com mudanças de hábito de vida, a gente consegue reverter pro normal. E evitar essa progressão pro diabetes. Então, é um estado que a glicemia nem tá normal, mas ainda não fecha pra diabetes, porque esses números, eles foram muito estudados, estão bem estabelecidos, né? Os valores, é bem objetivo, assim, o diagnóstico diabetes, e bem pragmático. Bateu aquele valor? É, tá? Então, esse intermediário, que é de 100 a 125, é aquele paciente que tá na faixa de pré-diabetes, tá? E que sim, a gente pode intervir, pode mudar algumas coisas, principalmente perdendo peso, né? Fazendo atividade física, melhorando a alimentação, a gente consegue voltar pro normal, e não progredir pro diabetes. Doutora, medicações podem provocar diabetes? Elas podem causar ou desencandear doença na pessoa? E se a resposta for positiva, e a senhora já nos sinalizou que sim, que tipo de medicação pode causar a doença? Sim, existem os diabetes secundários. Então, a secundária é alguma outra coisa. Então, existem várias medicações. Os principais, pela questão de quantidade de uso, são os corticoides, né? Então, o paciente que usa muito corticoide, ele pode sim evoluir com uma resistência insulínica, com pré-diabetes e até diabetes. Então, assim, dos medicamentos, os principais são os corticoides. Mas tem outros. Alguns quimioterápicos, medicamentos pra tratamento de câncer, né? Algumas doenças do pâncreas, porque o pâncreas é o órgão que tem a produção da insulina, né? Então, uma pancreatite grave, uma cirurgia que tira o pâncreas, um trauma, também pode levar ao diabetes. Algumas infecções. A gente viu muito, agora no COVID, né? Na pandemia, a infecção por COVID, ela evoluía muito grave. Eu tive pacientes que não eram diabéticos, mas tinham predisposição, tinham sobrepeso, mas que a gente tinha certeza que não era diabético, porque a gente acompanhava. E assim, tiveram um COVID grave, e relacionado à gravidade da COVID também. Quanto mais grave, maior essa inflamação sistêmica, e pior esse paciente. Pacientes que saíram do hospital tomando insulina, e que não eram diabéticos. Alguns a gente conseguiu tirar, e reverteu, e voltou à função, né? do pâncreas, e alguns permaneceram diabéticos, mas melhores controlados. Então, assim, a gente viu que, dentre as sequelas, né? Da COVID, também, a hiperglicemia, também teve muito presente, tá? E era um fator de mal prognóstico, na evolução da infecção, né? Então, assim, essas diabetes secundárias, tem, são medicações, são infecções, são, por exemplo, cirurgias, que podem afetar ali o órgão, entendeu? E tem os diabetes mais raros ainda, são os monogênicos, né? Que são outros tipos, bem raros, que a gente, na prática clínica, a gente nem pesquisa de rotina. É mais pra estudo mesmo, aquele diabetes que você não consegue definir. Por quê? Porque eles são muito, são monogênicos, é um gene. Então, tem um gene específico que vai desencadear aquele tipo de diabetes. Que é diferenciado dos outros aspectos, por exemplo. Não, porque às vezes, ele é um diabetes que aparece, parece um tipo 2, mas a criança é magrinha. Não é o fenótipo, sabe? Então, quando você pensa, assim, numa resistência insulínica, no diabetes, o que você pensa? Um paciente gordinho, ou sobrepeso, ou então não é gordinho, mas tem barrigo rodinho, então, entendeu? Exatamente. Aí você vê um diabetes, assim, leve, uma glicemia não tão alta, uma pessoa magra, não tá fechando direito. Então, assim, naqueles casos você fica meio encucado, aí você pensa, será que é? Mas o que isso vai mudar na prática? Nada. Isso é questão de estudo mesmo, pra saber, pra investigar, porque alguns deles têm algumas malformações, que pode ter associação. Mas, assim, pra prática e pra questão de população geral, de saúde pública, não tem tanta significância. Até pra que as pessoas que estão nos acompanhando, doutora Cláudia, possam saber e entender um pouco mais a respeito da insulina. Porque, quando a gente fala de diabetes, ah, porque não tá produzindo insulina, tem que tomar insulina. O que é a insulina e qual é a importância dela para o nosso organismo? Bom, insulina é um hormônio, né? Todo mundo fala de hormônio, hormônio, todo mundo quer tomar hormônio, né? Mas insulina não quer. A insulina é um hormônio, produzido pelas células beta do nosso pâncreas, tá? A insulina, ela é simplesmente fundamental pra vida. O que a insulina faz? Quando a gente come, comi, dá um pão, no café da manhã, comi um pão, um café com leite, com açúcar, esse açúcar, né? O pãozinho vai virar a glicose, né? O leite uma parte, a frutinha, e aí, esse açúcar, essa glicose, fica perdida na corrente sanguínea. Pra ela poder entrar dentro da minha célula, porque a glicose é o que? Energia. O que que meu corpo precisa? De glicose e de oxigênio nas minhas células. Então, é a energia pra eu estar aqui conversando com você, pra eu estar me mexendo. Então, essa glicose precisa entrar na célula. Quem faz isso? A insulina. Então, a insulina, coloca, faz a glicose. Então, a gente tem algum problema relacionado à insulina, sim, quando o paciente é diabético. Mas nem sempre é falta da insulina. A falta da insulina é no diabetes tipo 1, tá? Ou se o paciente fez uma cirurgia, arrancou o pâncreas todo. Mas, na grande maioria que é o tipo 2, o paciente produz até demais a insulina. Na diabetes? Tipo 2. Porque a origem da diabetes 2 é geralmente a resistência à insulina. Aí, você continua comendo errado, você continua sedentário, você continua ganhando peso. Aí, teu pâncreas faz o quê? Aquela insulina não tá funcionando direito. Por quê? Porque você tá inflamado. Né? A gordura visceral, ela é um estado inflamatório. Libera um monte de citocina inflamatória. Então, essa insulina não funciona. Aí, o que que você faz? Continua comendo errado, continua ganhando peso. Aí, teu pâncreas quer te ajudar. Teu pâncreas produz mais insulina. Mais insulina. Só que tudo na vida tem um limite. Aí, tem uma hora que ele não consegue mais aumentar essa produção e essa pessoa fica diabética. Com relação à cura, diabetes tem cura? Ainda não. Quem promete cura para diabetes, olha, fica de orelha em pé. Porque, assim, hoje, a gente já tem uma luz. Né? A gente, pelo menos é possível chegar. A gente não fala em cura, a gente fala em remissão. Tá? Existe, sim, remissão do diabetes. Tá? Por que remissão? Porque você não está curado. Se você deixar de fazer aquilo certinho, ela volta. Então, assim, tudo começou muito com a questão da cirurgia bariátrica, que hoje é chamada de cirurgia metabólica. Né? Tanto que a diabetes é a única condição que permite, né, que em alguns países, inclusive, isso já é rotina, que permite fazer a bariátrica num IMC menor, num peso menor. Tá? Porque ela está intimamente relacionada à obesidade. Então, quando a gente vê aquele paciente que tinha diabetes fazia a bariátrica, né, principalmente nós que mexiam no trânsito intestinal que tem ali os hormônios incretínicos, né, inclusive são esses hormônios que sintetizaram e viraram canetinhas famosas, o que que acontecia? Melhorava absurdamente a glicemia daquele paciente e ele deixava de ser diabético. Às vezes, ele nem tinha perdido tanto peso, mas só a mudança dos hormônios intestinais, a mudança metabólica que a cirurgia causava. E com a perda de peso, o paciente deixava de ser diabético. Ou às vezes ele era um diabético e tomava vários medicamentos, precisava usar insulina, tinha uma resistência insulínica brutal, emagreceu, acabou, de repente ele tomou um comprimido hoje. Então, isso começou a levantar luz. E aí, em 2020, saiu um estudo clínico, com emagrecimento clínico. Então, pacientes que perderam mais de 15% do peso, né, e que se mantiveram. O que que a gente fala que é remissão de diabetes? Pelo menos seis meses com os níveis de hemoglobina glicada e glicemias normais sem usar medicação. Então, você tá em remissão, tá? Então, assim, esse estudo mostrou que não era só a bariátrica, que pacientes que perderam, sim, peso significativamente e conseguiam manter esse peso em um estilo de vida saudável, tanto na alimentação, quanto na atividade física. E eu acho muito importante, uma coisa que eu falo muito, que eu trabalho muito com meus pacientes é a questão da saúde mental, né, o estresse, a ansiedade, a depressão, tudo isso afeta muito também. Então, a gente tem que ter saúde mental, a gente tem que dormir bem, a gente tem que ter um momento de lazer. Então, isso também influencia. Se eles continuam cuidando de tudo isso, eles se mantiveram em remissão. Então, a gente fala assim, existe remissão do diabetes, mas a gente não pode dizer que é cura. Porque se essa pessoa voltar a engordar, a gente fez, né, até o bariátrico, perdeu 50 quilos, acabou o diabetes, acabou a hipertensão. E aí, volta a engordar, volta a ficar diabético, volta a ficar hipertenso, volta tudo. Doutora Cláudia, quais são as complicações que essa doença pode trazer? É, esse é o grande problema do diabetes, né? Porque é uma doença que, na maioria das vezes, não causa não, sente, paciente não sente dor, né, o paciente não sangra, né, não tem uma coisa aparente. Então, assim, o grande problema e o porquê da gente tratar o diabetes, mesmo que eu não sinta nada, eu tenho que ir no meu médico, eu tenho que fazer exame, é justamente pra evitar as complicações. Então, assim, alguns pacientes, infelizmente, acham assim, quando recebe o diagnóstico de diabetes, que é uma sentença de morte, ah, eu tô diabético, é o fim do mundo, tal. Por quê? Porque você já lembra das complicações, né, então, das doenças crônicas, o diabetes é uma das mais devastadoras. Primeiro, porque assim, e quando junta com a hipertensão, que elas gostam de andar juntas, né, aí o trem desanda. Então, assim, as principais, né, eu falo que ele pode afetar tudo, porque onde esse sangue rico em açúcar, ele circula, ele pode causar problemas. Mas as principais, então, a gente tem aquelas que afetam os vasos pequenininhos, retina, olho, né, então a retinopatia diabética, o diabetes é a principal causa de cegueira adquirida no mundo, tá, e definitiva. Além da retina, o paciente diabético, ele tem mais risco de ter glaucoma e catarata, ou ter uma catarata mais precocemente. Nos rins, a nefropatia, então, o que aquele paciente, é, levar esse paciente pra insuficiência renal e pros programas de diálise, hoje a gente sabe que a hipertensão e a diabetes são as principais causas de insuficiência renal crônica, né, e a questão dos pés, a gente vê aquelas feridas, né, o pé diabético, aquela dor, tem paciente que não consegue dormir, que é a dor neuropática, né, a neuropatia periférica diabética. Também, a diabetes é a principal doença responsável pelas amputações. A gente sabe que a maior causa de amputações no mundo inteiro são os acidentes, é traumático, né, de doença, a diabetes é a campeã, a diabetes é a campeã, também. Isso piora a qualidade de vida do paciente, né, agora também tem as fatais, que são aquelas que afetam os vasos maiores, que é o principal, AVC, o derrame, né, aumenta o risco bastante e o infarto do coração, o infarto do miocárdio. A diabetes também. Só do paciente ser diabético e não estar bem controlado, ele tem um risco aumentado de ter tanto AVC quanto infarto. Tudo isso. Que é isso, que hoje a gente sabe que é a principal causa de óbito no mundo inteiro. Então, AVC, infarto, eles matam mais que câncer, matam mais que qualquer outra doença, né, então assim, e o paciente diabético não controlado, ele tem mais risco. Então assim, a gente tem que tirar esse preconceito de achar que o diabetes é o fim da linha, o fim do mundo, não. O paciente que vai evoluir com essas complicações é o paciente que não cuida, é o paciente que não controla, é o paciente que não se trata. Aquele paciente que se mantém dentro das metas, né, eu tô com uma meta adequada, minha glicemia tá controlada, esse paciente, ele tem risco de desenvolver tudo isso igual a uma pessoa que não é diabética. E doutora Cláudia, uma questão, a senhora falou, né, a pessoa que tem, recebe o diagnóstico de diabetes já pensa, ah, pronto, vou morrer, né, e existe aqueles também que pensam, nunca mais vou poder comer as coisas que eu gosto, nunca mais vou poder ter uma vida saudável, satisfatória. Vai ser gostoso, né? Uma vida, uma vida na mesa satisfatória, porque daí eu vou estar cheio de limitações. Isso procede, a vida do paciente que de fato tem ali a diabetes é assim mesmo? Ou ele pode ter sim uma vida normal? Vida normal, é lógico, você precisa ter mais disciplina. Na verdade, eu falo que o diabético deveria ter, ele tem que ter a vida que todo mundo deveria ter, né? Mesmo sem diabetes, até pra prevenir, mas assim, gente, comer saudável não quer dizer comer sem graça. Então assim, a gente pode sim, hoje, né, com a internet, com a divulgação, hoje a gente aprendeu muita coisa, eu aprendi a cozinhar na pandemia, não sabia. Então assim, muita gente. É, né, a gente fica trancada, a gente fica, vou inventar, e assim, não precisa inventar só coisa calórica, você pode inventar coisa saudável, então é possível sim, você tem uma alimentação saudável e gostosa. Então você não precisa comer aquela coisa todo santo dia, arroz sem graça, feijão sem graça, faz tomate, e um frango grelhado, branco, sem gosto de nada, não. Então assim, eu acho que a gente tem que usar criatividade, como em tudo na vida. Então assim, é possível sim, você ter uma alimentação saudável, gostosa, e que entre dentro, né, da refeição, né, do cardápio do paciente com diabetes. Agora assim, o grande vilão pro diabetes é o carboidrato, né, são os carboidratos. A gente pensa às vezes que é só doce, né, ah, eu não posso comer doce, ah, eu não como doce, então o meu diabetes tá ótimo, mas se come um monte de arroz, comi dois, três pães. Então assim, o carboidrato, o amido, né, que é o pão, a farinha branca, o arroz, a mandioca, farinha, tapioca, cuscuz, então isso tudo é carboidrato, então 100% daquilo ali vai virar açúcar, né, então não é só o doce, entendeu, mas dá sim, você pode sim comer, mas você tem que respeitar as quantidades. Se você sempre se alimenta bem, se come muita fibra, come muito legumes, verdura, proteína, né, que é muito importante, uma proteína magra, gorduras boas, né, como azeite de oliva, você pode sim, é, eventualmente, sair pra comer um lanche, comer uma pizza, mas isso não pode ser rotina, é igual quem gosta de tomar uma cervejinha, pode tomar uma cervejinha, agora você vai beber todo dia, entendeu, por que que a Coca-Cola pode, por que que o doce pode, né, é uma coisa eventual. Equilíbrio. Equilíbrio. De tudo nessa vida, não é não, Ana? Doutora Cláudia, a gente tá chegando aqui ao final da nossa entrevista, já fizemos esse convite, nos bastidores, antes de você, de vocês amigos estarem aí do outro lado, volte, porque nós temos muitos assuntos pra tratarmos, não é? Muita coisa pra falar, inclusive sobre Coca-Cola, inclusive sobre adoçantes, é, tem muita coisa pra gente tratar, tem muita coisa pra gente se formar, né, a gente, é, deseja, todos nós queremos uma vida mais saudável, e possível, não é? Nós queremos uma vida saudável, e uma vida possível, pra que a gente realmente tenha mais qualidade de vida, então, eu quero agradecer, já, a sua presença aqui conosco, e que a senhora volte, pra que a gente possa conversar mais. Muito obrigada, Ana, antes até da gente finalizar, a gente falou muito da doença em si, sim, mas a maioria não é diabético, né, então assim, quem que deve preocupar? Eu acho que essa dica deve ser legal pras pessoas, então assim, hoje é recomendado, todo paciente com mais de 45 anos, independente de peso. Gordinho, você está... Independente de peso! Todo mundo acima de 45 anos, deve fazer o exame de glicemia, que é super simples, tá? Abaixo de 45 anos, se você está com sobrepeso, se você é obesidade, e tem pelo menos mais um fator de risco, teve um bebê com mais de 4 quilos, teve diabetes gestacional, tem gordura no fígado, tem acantose nigrans, aquele escurinho aqui no pescoço, se você tem um parente de primeiro grau com diabetes tipo 2, se você tem síndrome dos ovários policísticos, então, esse grupo de pacientes, dentre outras coisas, é hipertenso, você precisa fazer já abaixo dos 45 anos, pelo menos aí uma vez por ano, pra rastrear, e se aparecer, descobrir no começo, às vezes até na fase de pré, e conseguir reverter, e prevenir que evolua pro diabetes. Tá vendo como a gente tem muitos assuntos para tratar? Muito obrigada pelo convite. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada. Amigos, obrigado também pra vocês, muito obrigada, vocês que acompanharam aqui as nossas notícias, não vou me despedir, não vou embora, sem antes dizer, pra que você se inscreva no nosso canal, acione o sininho, pra ser notificado a respeito dos nossos assuntos, né? A gente vira e mexe, tá aí com coisas interessantes, pra que vocês possam ficar sempre muito bem informados, acompanhe as nossas notícias, no site Repórter MT, você já sabe, a qualquer momento a gente volta com um novo assunto, e um novo entrevistado, portanto, até qualquer hora. Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você, agora, pode chamar a gente de amigo, acesse, sejaamigo.com.br, e conheça os planos, Amigo, viva conexões reais.